Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um truque muito legal, que é um pouco antigo, mas eu sei que tem gente que não conhece. É como transformar o acabamento de um batom, de cremoso pra mate. Às vezes a gente tem um batom que a gente ama, só que ele tem um efeito cremoso, e às vezes a gente quer sair com aquele batom mate, mais secinho, pra durar mais, enfim. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa transformação com um produtinho a mais. Se você quer descobrir qual é, é só assistir o vídeo. Bom meninas, é claro que o primeiro passo é passar o batom cremoso que você quer que seja transformado. Eu passei esse aqui da Maybelline, que eu adoro. A cor se chama Watermelon, ela é bem vibrante, só que o efeito dele é bem molhado, então até esse batom a gente vai conseguir transformar, tá? O nosso produtinho mágico é o pó translúcido. Esse pó, ele pode ser usado tanto pra tirar brilho de sombra, de batom, como também pra tirar brilho da pele. E como ele não tem cor, ele serve pra qualquer pessoa, qualquer tipo de cor de pele, tá? Eu uso esse aqui da Mary Kay, ele tem a venda lá no aplicativo Cora. O pó, ele é bem fininho, vocês tem que tomar cuidado, porque ele tem uma tampa, não sei se vai dar pra mostrar no vídeo, se deixar a tampa aberta enquanto ele estiver fechado, ele vai acumular esse monte de pó em cima, depois na hora de aplicar vai ser um pouquinho mais difícil, mas funciona, tá? Tem duas formas de aplicar o pó em cima do batom, com os dedos ou com o pincel. Qualquer uma das duas serve. Eu não tô achando de pincel. Voltei com o pincel. Eu prefiro o pincel, eu acho mais fácil, você acaba não sujando o dedo também. Só tem que tomar cuidado na hora de aplicar, como eu falei, tem muito aqui, tá? Mas, olha, é só dar uma batidinha, tirar o excesso e daí aplicar em cima dos lábios. Ó, em uma aplicação ele já tirou quase completamente o brilho. Mais uma e ele já vai ficar perfeito do jeito que eu quero, bem mate. Prontinho, gente, é só isso. É tão simples que nem dá pra acreditar, né? É... Opa, já. É claro que a cor mudou um pouco, né? A cor fica mais abafada quando você aplica o pó em cima. Só que o bacana é que você acaba ficando com dois batons diferentes, né? Dois acabamentos, um cremoso e um mate. E duas cores diferentes, que essa ficou mais clarinha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, deem like aqui pra mim, pra me ajudar na divulgação. E não se esqueçam de inscrever aqui no canal, tá bom? Pra ver os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!